Música Da sala de aula para a pista de corrida. Estudantes de Engenharia Mecânica passaram em alta velocidade da teoria para a prática. Entendam o porquê na reportagem a seguir. Um grupo de 10 estudantes do curso de Engenharia Mecânica da Unisc participou de uma competição de protótipos no interior de São Paulo. O desafio era projetar e construir modelos de carros para serem testados por especialistas da indústria automotiva. Esse campeonato é uma competição a nível mundial e acontece regionalizado por fases. Como tem a fase regional aqui nesse último período foi em Gravataí. E agora na semana passada a gente fez esse mesmo campeonato a nível nacional que foi em Piracicaba. A experiência principal foi poder analisar o nível que está o teu projeto, o nível que está o teu carro. Comparando com os outros, que é o instinto da competição. Comparar o teu projeto, o teu carro com os outros. E essa principal experiência foi ver aonde que a equipe tem que fazer melhorias, os pontos positivos, os pontos negativos, para tentar aperfeiçoar cada vez mais o nosso projeto. Qual a importância para o curso de engenharia mecânica participar dessa competição? Para o curso é de suma importância para que o aluno consiga aplicar na prática todos os conhecimentos que eles adquirem durante o período que estão estudando e podem desenvolver isso em cima dos protótipos, dos carrinhos, dos bajas. Para nós foi um aprendizado muito grande, onde no momento da fabricação, do projeto, a gente não percebe tantas dificuldades como a gente percebe no dia da competição. Que é a verdadeira prática, o verdadeiro teste para ver como é que está se comportando o teu projeto, teus testes, se o teu teste está batendo com o projeto, com os cálculos oferecidos. Então, na competição, a gente resumiu em apenas uma frase. O que a gente trabalhou em um ano, a gente teve aprendizado em uma semana em Piracicaba. Qual foi a principal dificuldade durante a construção do protótipo? A principal dificuldade é achar a melhor solução para cada problema encontrado. O objetivo é colocar em prática o conhecimento adquirido na sala de aula. E muitas vezes a gente vem para o laboratório, vem e fala, vamos começar a projetar. Aí começam a surgir dificuldades, começam a pegar auxílios professores, material externo, verdadeiras dificuldades que a gente não encontra na sala de aula. Então, isso já se torna um aprendizado a mais também para a capacidade do aluno na sua formação, onde ele já vai ter melhor raciocínio para problemas encontrados, vai ter... Vai ser todo um material, uma bagagem extra que ele vai carregar durante o período da academia. Como foi para ti ser o piloto da equipe? Foi um aprendizado muito bom, só que também tem várias dificuldades. Por tempo, muito tempo dentro do carro, calor, pista muito difícil, terreno bem acidentado. E também preparo, que é uma coisa que cansa ficar o dia inteiro desmedido, até o tardinho vestido com o macacão, coisa e competindo. Todas as provas diretas, uma é em sequência, não pode parar. Começam muito a fazer todas em sequência. Então, é bom, só que é uma coisa cansativa. A Secretaria Estadual de Cultura realizou no sábado, dia 29, no auditório do Colégio Marista São Luís, a terceira das oito edições dos Diálogos Culturais. Atividades que antecedem a Conferência Cultural para o Rio Grande Crescer. A conferência acontece em Santa Maria nos dias 29 e 30 de abril. Com o objetivo de manifestar a importância das decisões do governo em construir o Plano Estadual da Cultura, representantes do poder público de mais de 30 municípios do Vale do Taquari e Rio Pardo estiveram presentes no evento. É uma grande honra recebermos um evento desse nível em que a Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul se faz presente nas regiões para discutir os temas da cultura, para que de uma forma participativa e democrática se possa estabelecer as diretrizes para a cultura no nosso Estado. O nosso grande compromisso é elaborar um orçamento que oriente políticas públicas de Estado da cultura que independe depois da sua manutenção e das forças políticas que vão estar assumindo os governos, sejam eles estaduais, locais ou nacionais. O diretor de Cidadania Cultural, Marcelo Azevedo, apresentou a metodologia de criação dos planejamentos e frisou que esses diálogos buscam promover debates capazes de mostrar a cultura nas mais diversas regiões. Nós pretendemos construir essa relação que é uma relação de democratização da informação, ou seja, para que as gestões do interior do nosso Estado, para que os agentes culturais das nossas regiões e mais especificamente do entorno aqui da região de Santa Cruz, para que efetivamente nós consigamos estabelecer uma relação de diálogo permeada principalmente por uma compreensão dos próprios agentes locais sobre as suas formulações mais específicas por áreas, pelos diferentes setores, ao mesmo tempo em que nós podemos também construir um olhar bastante concreto e aproximado do que significa, do ponto de vista da realidade cultural da região, as necessidades básicas apontadas em diretrizes, e estas diretrizes, por sua vez, que nós vamos acolher hoje aqui neste encontro, vão efetivamente se transformar no nosso instrumento do debate final que nós vamos realizar em Santa Maria. Evidentemente que a participação de Santa Cruz do Sul, junto com os outros municípios, será fundamental para a gente poder dizer ao Estado do Rio Grande do Sul, que o interior também tem a sua diversidade cultural e que ela tem que estar contemplada também no orçamento. Os próximos diálogos culturais serão realizados em Passo Fundo, Alegrete, Cruz Alta, Porto Alegre e Pelotas. Muitas são as iniciativas que a população pode tomar para agir de forma sustentável e assim preservar a natureza. Reciclar pilhas e baterias, por exemplo, é uma delas. Acompanhe a reportagem. As pilhas e baterias são como uma pequena usina portátil, que transformam energia química em energia elétrica. O problema é que as substâncias que compõem este dispositivo são altamente tóxicas. Uma pilha, por exemplo, em contato com a umidade, água e calor, pode levar séculos para se decompor na natureza. Uma medida simples para solucionar este dano ao meio ambiente é a reciclagem. Mas será que a população costuma ter este hábito? O que você costuma fazer com pilhas e baterias usadas? Fica tudo na gaveta com o telefone. Coloco no lixo, mas em sacos plásticos. Leva na própria loja, onde troca, onde compra as pilhas e deixa as pilhas usadas. Costumo colocar tudo no lixo. E tu nunca pensou em levar assim em algum lugar de reciclagem? Reciclagem, não. Nunca pensei. A gente, a população, está mal informada de quanto a relação a postos de coleta de pilha, né? Desde o dia 14 de março, a casa da CDL, em parceria com a Ecolog, disponibiliza uma caixa coletora para descartes de pilhas e baterias usadas. A iniciativa tem como finalidade despertar a consciência ambiental da população. O projeto, na verdade, é uma iniciativa da CDL, né? Juntamente com a Ecolog e Serviço Ambiental Santa Cruz do Sul. Na verdade, a CDL já vem há alguns anos trabalhando também nessa parte aí, pensando bastante forte nesse sentido de sustentabilidade ambiental. Tem muita gente disposta a preservar, quer preservar, mas não tem opção. Não tem aonde descartar esses itens, né? Então, eu acho que essas parcerias que a gente desenvolve com ONGs, com entidades, como CDL, com empresas, com prefeituras, elas visam exatamente isso. Dá oportunidade para as pessoas fazerem a sua parte, né? Quando uma pessoa que nunca pensou em preservar, tem uma atitude, uma ação de preservação, ou seja, descartar corretamente um item, coisa simples, né? Quando ela vê uma outra pessoa agindo, descartando, utilizando um coletor ecológico, ela se sente instigada a fazer isso também. A Caixa Coletora está localizada na Praça Getúlio Vargas, no centro de Santa Cruz do Sul. Na cidade, existem outros 20 pontos de coleta, distribuídos em farmácias, mercados e no espaço Univida da Unimed. E depois do intervalo, uma oportunidade de você conhecer um pouco mais sobre o Senegal. Nós já voltamos! A Caixa Coletora está localizada na Praça Getúlio Vargas, na Praça Getúlio Vargas, na Praça Getúlio Vargas. A Caixa Coletora está localizada na Praça Getúlio Vargas. A Caixa Coletora está localizada na Praça Getúlio Vargas.